Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal de cara. E hoje nós vamos fazer a Era Curani, uma das eras mais amadas dos brunzetes. O Curani faz parte dos CDs conceituais que a Fernanda Brum começou a apresentar desde 2006, através do Profetizando as Nações, que temos a era dele aqui no canal. Depois de apresentar um CD totalmente voltado para missões e ser um sucesso absoluto, o que mais poderíamos esperar de Fernanda Brum? Afinal de contas, Quebrantado Coração, Apenas Um Toque e Profetizando as Nações são CDs completamente diferentes um do outro. Então, eis que o ano de 2008 chega e nos é apresentada a Era Curani. Para inaugurar a grande era, a Fernanda Brum disponibilizou, junto da MK, o single Coração Que Sangra. Foi o primeiro grande single da época que abriu a era e conquistou a todos. Afinal de contas, a Linus revelou que Fernanda Brum estava em cavernas e ninguém nunca tinha notado. Pegou a referência? Gente, quando o Curani chegou nas nossas mãos, era realmente algo absurdo de tão maravilhoso. Até hoje, a gente não acredita que foi Marina quem fez essa capa. Mas se a gente critica Marina aqui por conta do seu gosto exótico para capas e CDs, nós temos que enaltecê-la pela capa do Curani. Afinal de contas, era um tema difícil para você conseguir passar a essência da obra numa capa. E realmente eles conseguiram, né? Eu desconfio, sempre falo isso, que para mim a foto foi feita sobre um piano. Sabe aqueles pianos de cauda? Porque ele é bem, ele reflete mesmo a sua imagem. Há algumas pessoas que acreditam que foi feito até mesmo sobre um espelho. Eu não tenho certeza se foi feito sobre um espelho, sabe? Eu acho que seria muito difícil fazer a foto sobre um espelho, mas é sobre uma área reflexiva. Ou seja, para você encontrar a cura, Deus vai te ajudar no caminho. Mas a gente só encontra a cura quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Porque aí nós vamos encarar os nossos traumas, né? E é isso que a capa do CD reflete. A fonte, tudo aqui é perfeito. O encarte anterior foi um show e Curame não deixou a desejar também. Na época, na mídia do CD, a Fernanda Brum, ela fez em apenas um toque, né? Que vinha com um texto aqui em cima. E em Curame também ela escreve um texto a respeito do que ela deseja. Da cura para a igreja, da cura para as famílias e tudo. É muito bonito. Eu gostaria que todos os CDs da Fernanda Brum tivessem essa declaração. Aqui nós temos uma foto da Fernanda Brum. E aqui nós temos também. Aqui também, nessa era, inaugura o período franjão da Fernanda Brum, né? Porque até então a gente conhecia a Fernanda da franjinha. E aqui inaugura o franjão da Brum. Depois a franja cresceu tanto que às vezes ela tem mania de colocar a franja aqui atrás assim, o cabelo por cima. Ela que tem que gostar, né, gente? O marido que tem que gostar dela e tal. Mas nós, como fãs, somos obrigados, né? Eu não acho que fica tão bom, mas ela gosta. Bom, aqui nesse CD também, a única música do Emerson Pinheiros é a música Coração que Sangra, que foi o primeiro single do projeto. Até porque nesse período o Emerson estava preparando o seu CD solo. Lembra? Eu estava lá. Pois é. Então a Fernanda Brum queria que ele dedicasse o melhor dele para o próprio CD. Mas pegou apenas Coração que Sangra. E que musicão. Vamos combinar. Cora-me dispensa apresentações. Afinal de contas, foi a música que se eternizou dessa era, né? Na época eles fizeram até um videoclípe com a participação daquele menino do Giovanni C, gente. O Kaique, né? O Kaique se montava de travesti, se desmontava e tudo. Aquela coisa toda. Se aquele clipe fosse lançado hoje... Eita, minha gente! Ia dar uma polêmica. Lembrando que a gente tem sempre que respeitar, não é verdade? Há pessoas que são assim e querem ser assim e está tudo bem. E há pessoas que não querem ser mais assim e está tudo bem também. E desde que a gente saiba respeitar ambas as decisões, a gente acaba com as discussões desnecessárias, né? Aí nós temos essa lâmina. Gente, as fotos são muito incríveis do Cora-me. É conceito de baixo de conceito. Essa tonalidade roxa deixou tudo muito introspectivo ali com o fundo preto, né? Aí nós temos a música Alguém, composição da Brum com o Alex. E Alex, lembra daquela dupla dos gêmeos? Como se cura a ferida, aquela versão da Jassi Velasquez, né? Que depois foi até utilizado no DVD do Teatro Jó, de Giovanni C, ali na... Na inclusão da história de Itamar, no meio da narrativa, né? Que é uma coisa linda. É a música Vamos Combinar. Sabe quem já gravou essa música também? Aquela cantora Tânia Mara. Aquela cantora secular Tânia Mara. Lembra? Se quiser da novela, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Então, ela gravou num dos CDs dela essa versão também aqui da música. Mas essa versão é internacional. É a Jassi Velasquez que canta Adorar e Adonai, da Brum e do Livingston. Meu Deus, que musicão! Eu amo demais essa música, bem inspirada na passagem de Jonas, né? No ventre da baleia. Que coisa absurda! Os arranjos, cada música se encaixando na outra. Meu Deus do céu! É muito perfeito o CD Cura-me, da Fernanda Brum. Aqui a gente tem essa foto muito bonita também. Aqui é onde é que, ó. A Fernanda Brum aqui, ela começa colocando a franjinha pra dentro do cabelo, tá vendo só? Ela tem que gostar, né, gente? Deus está comigo, do Anderson Freire. E temos a canção Igreja e o Cordeiro e o Leão. O Cordeiro e o Leão também é uma versão internacional. Muita gente, às vezes, já me criticou aqui no canal, no alto, se baixo, da Fernanda Brum. Porque eu digo que o Cura-me, ele é super conceitual. E aí tem gente que fala, ah, sim, tem a música Igreja, o Cordeiro e o Leão. Não, orai por todas as crianças e tudo, né? Bom, eu acredito que a música Igreja e Cordeiro e o Leão estejam inseridas aqui e não saem da proposta. Porque, apesar das canções se conectarem de forma muito pessoal conosco, a Fernanda Brum sempre deixou claro que também era voltado para a cura das igrejas e famílias. Não apenas de cada um. Afinal de contas, se tivermos uma igreja com membros curados, nós temos o quê? Uma igreja curada. Então, eu acredito que essas canções entram aqui, sim, dentro do conceito, porque continuam ministrando a cura para a igreja. Eu acho muito bacana isso. O Cordeiro e o Leão, né? Quando ela pergunta, quem és tu? Tua grandeza é sem igual. Da onde vem a cura? Quem te auxilia no processo da cura, né, gente? O Cordeiro e o Leão, minha gente. Acorda para o conceito, meu povo! Já chegou até aqui? Deixa esse like maroto, se inscreve no canal. Vem se tornar um dinossauro. Tem muito conteúdo da Fernanda Brum aqui. Inclusive, comentamos a última canção dela, que ela lançou também agora. Temos comentado os videocliques dela pela Sony Music. Isso aqui, na época, ela ainda era da MK, né? Então, você vai achar muito conteúdo de Fernanda Brum aqui no canal. Espero que você goste bastante. Gente, sabe uma coisa interessante? É que no back vocal desse CD, nós tivemos o Jairo Bonfim, o William Nascimento, Fael Magalhães e Ciclaí, ou Ciclé, né? Será que fala Ciclé? Ciclaíra, eu acho, né? Só essas pessoas. Claro que são os top, né, gente? Claro que são. Mas o back é tão bem feito desse CD, né? É incrivelmente. Aí, no meio da lâmina, mais uma foto inspirada. Na capa, só que agora ela olhando pra frente. Meu Deus! As roupas, tudo muito, muito bonito nesse projeto. Tanto que aqui no canal tem a Era Libertami também. E eu digo pra vocês que a Era Libertami, ela sai bastante do conceito, né? Porque, na época, a Brum avisou que seria lançado um CD na linha de Curame. E quando você olha pro projeto gráfico, pra capa, pros arranjos, pras letras das músicas, como elas se conectam tudo, eu esperava, pelo menos, o Libertami na mesma pegada. E aí, muita gente não entende quando eu digo que o Libertami não é tão conceitual quanto o Curame. E, realmente, não é. A começar pela capa do CD, né? Assista a Era Libertami, que eu explico melhor lá. Aqui a gente tem uma foto forte, hein? Fernanda Brum segurando um... como se fosse um mini peto, né? Nas mãos. por conta da canção que ela vai entrar aqui, que é o aborto. A gente tem lá o prelúdio e tudo. E aí, entramos nessa canção do aborto. Até porque a Fernanda Brum, nós sabemos a história dela, de ter passado pelos abortos e tudo. E foi, inclusive, uma frase da Fernanda Brum, numa entrevista pra bispa... a bispa lá, filha lá da outra bispa lá do Renan C. Preise, eu achei uma frase muito interessante quando ela falava sobre o aborto. Ela dizia assim, a mulher, ela tem direito sobre o corpo dela, mas ela perde o direito quando ela se deita com um homem sem se preservar, sem tomar um remédio, sem usar um preservativo. E, a partir desse momento, ela perde esse direito sobre o corpo. Achei muito reflexiva essa observação da Fernanda Brum, ela é uma pessoa que levanta bastante a causa contra o aborto, até porque ela passou por essas experiências. E a gente tem, não é tarde, com Ana Paula Valadão. Gente, esse dueto movimentou os valadetes nessa época. Vocês não imaginam, porque tudo que tinha o nome de Ana Paula Valadão, minha gente, o exército valadético ia com tudo. E Fernanda Brum ali também, sempre faz parte ali da fanbase também, né? Porque, geralmente, quem é fã do Diante do Trono é fã da Fernanda Brum também e tudo. E, geralmente, tá? Se você não é, não precisa ficar criticando aí também. Mas foi um baita dueto, um baita encontro, uma pena que no DVD, por conta da Ana Paula... Por conta da Ana Paula Valadão, tá grávida do Benjamin, não conseguiu participar do DVD, mas eu ainda sonho em ver em um DVD essa apresentação gravada, né? Dispensa comentários. Anderson Freire, minha gente, no auge das composições. Anderson não precisava fazer uma música de 50 linhas pra passar a essência da canção, não. Ele conseguia entregar a essência da música linha, entendeu, gente? O Anderson aqui é... Oh, pai, que saudade, né? Aí a gente tem a canção Orai por Todas as Crianças. Vocês sabem que no vídeo do Profetizando as Nações eu falo que foram gravadas 18 canções pro projeto e a Fernanda Brum precisou tirar duas no final. Muitos fãs acreditam que as músicas tiradas foram as canções Orai por Todas as Crianças e Pavão, Pavãozinho são as canções que os fãs especulam que pertenciam ao projeto Profetizando as Nações. Eu não posso confirmar essa informação porque eu nunca vi nenhuma declaração da Brum falando a respeito disso e quem sabe se um dia a gente conseguir entrevistar a Fernanda Brum ela nos conte se são essas canções ou se não se ela descartou e tudo. Inclusive, Brumzete, entendeu? Ô, gente, para de ficar mandando mensagem pra mim, gente, pra eu gravar de cara com a Fernanda Brum Fernanda não tá fazendo uma live esses dias no Instagram? Meu Deus do céu! Aí eu entrei na live e falei assim Fernanda Brum aceita fazer uma entrevista comigo e tudo, né? Aí os dinossauros que estavam na live começaram ali a mandar e Fernanda Brum teve que notar, né? Porque era aquele enxurrada de mensagem ela olhou e falou assim fala com a Rebeca pra marcar. Gente, veio tanta gente daquela live tanta gente daquela live me mandar mensagem meu povo fala uma coisa pra vocês eu falo com a Rebeca desde outubro do ano passado vocês estão entendendo? Já pedi já mandei mensagem mas agora não mando mais não sabe? Porque até eu fico com vergonha, gente de ficar incomodando os outros vocês estão entendendo? A Brum conhece o canal o Emerson conhece um dia se ela puder se ela quiser ou se não quiser também tá tudo certo ela com certeza vai ceder quando ela tiver afim de ceder ou quando ela tiver podendo ceder uma entrevista tá bom? Mas assim nossa tem vez que parece que os brunzetes se reúnem no meu Instagram vocês tem que ir no Instagram da Fernanda Brum lota a caixa de mensagem dela não lota a minha não gente, entendeu? Lota a dela a decisão tem que vir dela entendeu, minha gente? tá? Eu, ó tô lutando por essa entrevista faz é tempo viu? Aí aqui a gente tem essa lâmina da Fernanda Brum gente, que coisa linda eu ainda custo acreditar que foi o MK que fez gente eu ainda custo acreditar aqui a gente tem a canção Por Um Momento Assim que também é uma versão e aí você sabe que essa música tem uma polêmica nela né? Tu não se lembra não? Vou descontar agora o que acontece? Você lembra daquele programa do Geraldo Luiz? E aí ele descobriu lá eu acho que era uma moça que era manicure e tal e tinha uma voz muito bonita ou ela trabalhava na rua eu não me lembro bem qual era o contexto da história eu sei que a moça cantava a música por Um Momento Assim e aí a Fernanda Brum foi levada no programa pra moça poder conhecer a Fernanda Brum vocês lembram disso, gente? Que a Brum fingiu ali que tava desafinando e tudo, não sei o que lá então, acontece que no meio da história a Fernanda Brum ofereceu pra moça deu de presente a gravação de uma música pra ela poder dar o start no ministério dela então foram lá gravado tem até um clipe na internet tudo, é um clipe gravado em fundo preto e tudo assim esqueci o nome da moça agora bom fato é penso eu acredito eu que a moça deve ter pensado que a Brum ia levar ela pra mim cá não sei eu sei que depois de um tempo essa menina veio nas redes sociais e detonou a Fernanda Brum naquele dia eu fiquei com o coração cortado pela Fernanda Brum sabe? porque foi de uma ingratidão absurda com a Fernanda porque a Fernanda não tinha obrigação nenhuma de dar nada pra ela, né? e a Fernanda Brum foi lá e ainda deu essa gravação e tudo mas olha gente a moça detonou a Fernanda Brum fiquei muito triste naquele dia como tem gente ingrata nesse mundo, né? aí o que acontece? depois disso nunca mais a Fernanda Brum deu nenhuma música pro Zona porque você começasse o Ministério com a música produzida lá nos estúdios do Amazon né gente? você já começa com o pé direito nunca mais ela deu pra ninguém porque por causa de um os outros pagam uma pena mas foi uma polêmica vocês lembram assim da menina falando mal dela? não polêmica negativa pra Fernanda Brum não porque todo mundo caiu matando em cima da menina porque era uma ingratidão absurda que ela tava fazendo poxa mas e aí a gente termina com a canção sobrenatural também do Anderson Alfredo Josias Teixeira e Júnior Maciel Deus em minha vida foi sobrenatural ai eu gosto dessa música eu amo aliás todas as músicas desse CD aqui do Cura me passou apaixonado e aqui a gente tem essa lâmina final com a Brum e aqui é assim tudo muito muito forte muito introspectivo muito reflexivo né? a Fernanda Brum começou então a nos mostrar esse lado dela de apresentar trabalhos muito conceituais com o tema e o legal é que tanto no Profetizando as Nações como no Curame a MK soube abraçar a ideia comprar a ideia da Fernanda Brum que entregou tanto em estética quanto em produção todo o conceito que ela quis passar e realmente o Curame figura ali no topo dos melhores a ideia da Fernanda Brum muitos consideram o melhor da Brum eu já falei que o meu favorito é apenas um toque mas é inegável que Curame é perfeito também do início ao fim e você? qual a sua música favorita? coloque aí nos comentários que eu quero saber deixa esse like maroto se inscreve no canal Venceu Dinossauro me segue no Instagram arroba Timedeiros até o próximo vídeo tchau tchau